Eu acho que vocês já viram um vídeo aí no YouTube, em algum lugar, que o ser humaninho estava caligrafando com marca-texto. Eu, em 100 lives, nunca usei o marca-texto para caligrafar. Porque aqui é a verdadeira caligrafia. Mas os caras querem fisgar vocês, morder vocês e falam Ah, você pode caligrafar, meu, você pode usar o marca-texto que você quiser aqui, ó. Você pega aí, ó, você tem na sua casa aí os marca-textos que você quiser, ó. Ó, quanta opção? 10 reais, ó. 10 reais aqui o marca-texto. E aí você começa a caligrafar por causa do marca-texto. Mas isso tudo é uma armadilha que eles fazem para cima de vocês, né? Porque isso aqui custa 10 reais, uma paralela custa 100, 90, né? Uma outra ferramenta é mais difícil de usar, não é tão acessível, não é tão comum. Então isso aqui é um anzol, é uma porta de entrada que eles fazem para pegar vocês. Mas o que eu fico louco é que eles não ensinam essa parte direito, você entendeu? Eles vão fazer, vão escrever calma e não tem nada de calma, você entendeu? É mentira o que eu estou falando? Que eles cisgam você. Eles colocam, ó, gente, 10 reais, hein? Ó aqui, ó, 3 reais, 3 reais, 4 reais. Não, dá para caligrafar, hein? Dá para fazer lettering, dá para fazer lettering. E aí, rapaz, quem que se satisfaz com isso aqui? Fala para mim, entendeu? Isso aqui é para você estar estudando direito, história lá, você quer passar no vestibular, você pega isso aqui e você grifa, entendeu? Mas você quer fazer um negócio artístico bonito, né? Eu nunca vi, entendeu? Alguém dá, sei lá, um quadro, vendeu uma obra de arte que foi feita com isso aqui, você entendeu? Se eu estiver falando muitas verdades aqui, vocês me falam se eu estiver pegando pesado, tá bom? Mas vamos lá. Então, gente, é o seguinte. Existem vários marcadores, ó, tem aqui, ó, 3. Então, ó, se você pega aqui, ó, esse marcador aqui, certo? Ele tem uma ponta chanfrada, ó, vocês estão vendo aqui, ó, né? Tem uma ponta chanfrada aqui. Mas, pessoal, não é a ponta ideal, não é a ponta perfeita. Você não vai fazer coisas incríveis com isso, tá? Não tem, isso aqui não foi pensado para você caligrafar com isso aqui, tá bom? Ó, vamos lá aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, que aqui, ó, essa ferramenta, ela não foi feita para você caligrafar. Não é natural. Eita, Jesus, desculpa, gente, desculpa, desculpa. Vocês me perdoem, tá? Então, percebe que essa bendita dessa ponta, ela não é confortável. Dá para você fazer? Dá. Vou pegar até esse aqui, ó, esse da Carandache. Vocês estão vendo aqui, ó, Carandache. Esse aqui, ó, é um marca-texto que eu peguei. Ele tem, ó, olha essa ponta aqui, ó. É uma ponta bem interessante. Então, vou escrever aqui, ó, com ela, para vocês darem uma olhadinha. Tá saindo a letra. Tô respeitando o espaço, né, o espaço negativo, o ângulo. Vou até fazer um G de gatinho aqui. Fiz aqui. Daí, ó, se quiser, puxa a orelhinha. Gente, dá para aprender a caligrafar com isso aqui? Dá. É baratinho? É, 10 reais. Mas, assim, você não vai se tornar um artista, se desenvolver por meio disso. Você entendeu? Percebe como essa ponta é diferente dessa outra ponta, tá? Por mais que elas sejam chanfradas, por mais que elas tenham suas semelhanças. Isso aqui não foi tão pensado assim. Esse quebra um galho em um dia de treino. Exato, quebra um galho. Exato, ó, o Celso usou, acho que é a palavra perfeita. Isso aqui é um quebra galho. Você entendeu? Mas eu não quero que vocês entendam. Nossa, agora eu comprei isso aqui, você vai ficar treinando com isso aqui, meu Deus do céu. Não vai dar, você entendeu? Então, viu que, ó, com os marcadores, Dá pra você fazer coisas decentes, tá? Você não precisa fazer coisas medonhas com o marcador. Se você entende os princípios, os fundamentos, tá? A proporção, a escala, né? Você entende dos encaixes. Coisas que eu falo pra vocês constantemente. Vocês vão conseguir fazer letras bacanas, bonitas, Mesmo com essa bendita, mesmo com esses negocinhos aqui, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.